E quanto mais a pessoa torna, maior ela fica. Para muitos atletas, esteroides anabolizantes são a verdadeira fonte da juventude. Esteroides têm efeitos marcantes. Cansado das mentiras mostradas pela Matrix, escolhi viver a vida com a força do Obelix. Sem arrependimento, sem lamento, me sustento. A cada miligrama me transformo fora e dentro. Por fora um gigante que assusta a vovó. Por dentro a tormenta que me deixa bem pior. Neurose bateu forte com a chegada dos produtos. Em frente ao espelho me encara e leva o susto. Na caixa o Sedex, meu tesouro Finaflex. O vermelho da seringa deixa louco o T-Rex. Meu corpo é a Ferrari movida a gasolina. Combustível injetado na pele pela seringa. Minha cabeça no meu mundo, minha mente em colisão. Lado mal dizendo sim, lado bom dizendo não. Meu rap é a palavra que assusta muita gente. Assim como o veneno coletado da serpente. Cada vez que eu injeto só aumenta a minha sede. Na memória e nas fotos vejo um otário que nunca teve. Uma oportunidade de provar o seu amor. Uma vadia que o desprezou, ignorou, humilhou. A porra do mundo girou, rapido como o esteroide. Entrei no mundo bodybuilder, conheci o esteroide da Flex. E transformou o magricelo num monstro. Quando as veias de lado apercebo olhar as medonhas. No espelho de casa eu tô praticando pose. É foda pra caralho o efeito da trembo. Tô junto com a Master Flex, meu shape tô maldando. Como uma obra mais perfeita que a arte de Michelangelo. No meu sangue circula o veneno da serpente. Flex, pose um injetado e eu aumento de patente. Vadia arrependida querendo voltar atrás. Sou Flex, libido alta, é sexo e nada mais. Veneno flui no sangue, a química acontece. As toxinas modificando a espécie. Musculatura exposta e afinando a pele. Agora nada me impede. Acho que Deus ouviu minha prece. E se os moleques são bons, melhor nem fica bolado. Isso é pesado, o nosso som mais pesado é nosso fai. Terriando no cotidiano, pra poder ir mais além. Fechadão com esses mano, aí não tem pra ninguém. Flex, pose um é o time, os venené da serpente. Aí desculpa se é crime, mas Ander é diferente. Aí tu já viu uma trembo red? Tão vermelho é quanto sangue. Tá ligado no estilo bad? Essa é a pegada, essa é a gangue. Mas é tipo shape de rua em busca do real poder. Se fraquejar a culpa é tua, já que nós bota é pra fuder. Nós é os em torta barra. Os que colecionam os bujão. Os até dizem que é má. Eu digo que é disposição. O patrocínio tá pesado, direto chega os presentes. É o que lá eu não tá ligado. E o arsenal é da serpente. E o bodybuilder já deu ideia que é só pra quem tem o tom. E o treino que forma a plateia no fone, tu já sabe qual é o som. O treino é da serpente após quinze minutos de cura tosse. O corpo tá tão drogado, tô pra entrar em overdose. Alta dose de trem misturado com enantato. O sangue esguinchando. Pronto, já tá feito o pacto. Essa porra é tão cabulosa que quando eu injeto me sinto invencível. Nunca ia me ostrascar no dia que passa subindo de nível. Incrível ela o que tem com a flex. Como sou tão topatível. Tipo como o Jacks disse, ela é meu combustível. Estudei o lado mau, mas quem disse que sou bom? Deixei o off de lado, focado no fire on. Veneno da serpente tá mais pra sorante ou fítico. Graças ao laboratório o nome do pop fez sentido. Pele de papel, vasculares, ação da manco. Limite não é o céu, então continuo voando. Enquanto me criticam eu continuo aplicando. E quem curte o som, bota o volume instalando. Modo monstruo ativo, assumo o risco, tenho meus motivos. Na cor de sangue, produto radioativo. No sonho a gente aplica, não complica, a mente prevalece. E o que é previsto em curto prazo acontece. Eu não nasci pra pedalar, mas me considero ciclista. A substância que acorda, o monstro que me habita. Não te engano, sabe ciclo todo ano. Minha identificação não é fulano sem ciclano. Sei, desejo desperta, pra ideia ficar completa. Enchar com as gostosas, sem camisa e a barreta. É o veneno da serpente, o bote aqui é diário. Que me fez ser diferente do que tão acostumado. Hormonizado e foco, nessa porra mergulho. Sobrevivo insanamente, entre angústia e orgulho. Esforço não é mísero, químico, flexpoise. Um reagente de mutante que vai me levar pro pódio. O veneno flui no sangue, a química acontece. As toxinas modificando a espécie. Musculatura exposta e afinando a pele. Agora nada me impede. Acho que Deus ouviu minha prece. Quem que tá fornecendo? Os caras tão virando okro. O veneno dessa serpente, pra mim age como um soro. Então calma moleque, Finaflex cresce. Veio atilatando, quem olha enlouquece. Calma moleque, Finaflex cresce. Veio atilatando, chega mais jacks. O mano da FLEX, preciso de mais veneno. Quanto mais fico gigante, o espelho tá pequeno. A parada vem da gringa, direto pro meu bujão. Depois passa pra seringa, pra acabar na minha mão. Dia sim, dia não. Masterflex cria aço. Um injeto no teu pódio, cresce peitoral e braço. E limite só assim, acho que isso tá no sangue. Animal modificado que conhece todos os gangues. Não entre nesse mundo, se tem medo de agulha. De presente no veneno, a doença que não cura. Se engana, se tu acha que os mano é natural. Os bujão eu joguei fora, enrolado num jornal. Qualidade da parada, me deixando bem maior. Decorei de A a Z, todas as bombas, sei de có. Tô mais forte do que nunca, tô mais firme que o aço. Diamante lapidado, tô sabendo o que eu faço. Separando a molecada desses outros, dá pra ver. Que quem cresce de verdade, não tem medo de morrer. É assim, mas enfim, quem mandou apresentar? A Diana envenenada, que me fez apaixonar. Quem que tá fornecendo? Os caras tão virando o ocro. O veneno dessa serpente, pra mim age como um soro. Na genética eu fiz, na intra 4, 30 por 7. No templo eu arrasto o ferro, assim que o ocro se diverte. São duas opções, sobrevivo ou me rendo. E o que eu criei, às vezes eu não entendo. Meu esculpa é descartável, um objeto ponte agudo. Sensacionalismo, sensacionalmente burro. O arsenal tá disponível, é agora que eu vou explodir. O imperador tem três pulmão, eu queria ter quatro rins. Tá possuído de magreza, seu mal eu expulso. Regipatia é desastre, temperamento russo. Suas desculpas eu piso, logo em seguida cuspo. Te inflex, me cã. Uma manada de burro. Eu atropelo as criatura que vem só pra tirar selfie. Bom que meu tamanho assusta. Frango gritando help me por conta. Eu tava grande, imagina com patrocínio. Só vai falta relinchar pra ser totalmente um equino. Sem apologia, não se enquadra. Canto que eu faço, eu não mando fazer nada. Monstros, no fone horror core. Somos o aplicativo que não contém no Play Store. Quem que tá fornecendo? Os caras tão virando ogro. O veneno dessa serpente. Pra mim age como um soro. A alegria dos moleques, ver a Kombi dos correios. A entrega express, deixar cavalo sem freio. Meu shape te enlouquece igual cego no tiroteio. Evolução como mágica, depois um feiticeio. Me passaram o sangue do Hulk em nome de Masteron. O João Verde, meu shape ostenta tipo MC Long. No treino de moletom. Assustando pela carga, bolando com a Clay Flex. Mais seco que o Saara. E onde eu passo exalando testosterona. Os pivete da piripaca, os periga me quer na cama. Celular do monstro mudada pelos AES. Aviso, cuidado pra não trocar as mãos pelos pés. Aplicação diária, metabolismo a mil. Meu corpo mais drogado que os moleque da Conecrio. Lipídio nem se fala, parece que tô no seu. Tô furando tudo pior que as furadeiras da Esquil. Pode pá, que esses venenos é os melhores que eu já tomei. Foda. Tô batendo oxandrolona no shake de whey. E o meu medo de morrer foi extinto pelo tempo. Agulhada, eu já falei. Faz parte do sacramento. E o meu medo de morrer foi extinto pelo tempo. BAM 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 B Eu voltei, terrorista de Al-Qaeda, o seu sonho ateorizei Dentro de frente, meu comando é claro, os recrutos, tudo tá bolado Tá tirando o desploto do lado, em matéria de querer aparecer sabão Então tudo aprovado, tudo retardado, hum, a moleque sou da nana Aqui ela ama pra você a desborra, presta incontinência, coronel do lado Alfa, só conheço o close, veneno, só conheço o Dome-Aranha Não sei o que se passa na cabeça dos boys, vai pensar que o Matiz me arranha Vem, 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 bate de frente, então vem, vem, vem Sonhando atropela e passa por cima, tipo um trem, trem, trem Sou terrorista que te amedronta e te fazer feio, vem, vem Eu parto pra cima, não tenho medo, não importa quem, quem, quem Vem, 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 bate de frente, então vem, vem, vem Sonhando atropela e passa por cima, tipo um trem, trem, trem Sou terrorista que te amedronta e te fazer feio, vem, vem Eu parto pra cima, não tenho medo, não importa quem, quem, quem Seja meu oponente, tenta, bota de frente Vem no rap, eu te aniquilo, rajada de rimada, achei o meu pente Soldado, baromba, nascente de guerra, fechado com coronel Otários, batem continência, pior que eu caida, esse é meu quartel Troca, maromila, marca, calça, anda, pavoro, metralha com a rima Os falsos nem chegam de perto, se liga, comédia Otário, tu tá na minha mira, eu vou a cada quatro, a pose rima Mais pesada que tiro de doce, tá lá lá, vem, 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 vem Já era game over Lá lá lá, bem, 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 mais letal que o sadão Lá lá lá, bem, 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 o disco não confia em ninguém Lá lá lá, bem, 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 a cidade também tem, tem, tem Lá lá lá, bem, 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 moral contada em rock A bola de cem, lá lá lá, bem, 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 mais letal que o sadão Lá lá lá, bem, 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 o disco não confia em ninguém Lá lá lá, bem, 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 a cidade também tem, tem, tem Lá lá lá, bem, 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 moral contada em rock Já tô cansado, se liga no papo, trancado no quarto, refleto meus acos Talvez eu não seja igual a você, meu mundo é assim, não até te entender Feliz eu não sou, nem quero ser, só quero treinar pra satisfazer Eu não vou ser tolo, não vou fraquejar, e quem tiver contra é melhor se afastar Se a porra é a drop, vai te derrubar, e se um cair todos vão se vingar Eu posso dizer que só vou ver em mim, mas a vida é louco na cena de furo Então fica esperto, vai pela sombra, eu sou um mutante que te assombra Não fala merda, vê se não me ensina o mano Lala, 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 L Amplia a epitrofia, então retiro o estresse pegando mais peso na academia Enquanto o treino pesado, aquela piranha fica me secando Velho sangue me olhando, sua mina de mim tá gostando Meu shape com respeito, amigo, eu conto nos dedos Espelho enquanto defeito, eu nunca estou satisfeito Maldito será meu futuro se aqui no presente eu não pensar em mim Enfim, se não tem respeito, lá troca, lá máfia, fara o seu fim Lá, 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 Quando as rimas disparam Vou fazer valer, não adianta correr Inimigo vai queimar Quero ver falar, quero refeitar Quando as rimas disparam Vou fazer valer, não adianta correr Inimigo vai queimar Aos piso com ataque de asma Afetando a porra da respiração Problema gravando, quase desmaiando Com várias pontadas no meu coração Então, correndo meu a depressão Vários amigos pularam do barco Minha vida deriva, seu maior direção Afundando dentro da porra de um buraco Mais um revoltado que virou saudado Conseguindo o olho pra fazer o estrago Vi que é só daquele que foi rejeitado De várias vagabas que entra no meu quarto Voltei com o texto mal com muita rima No gatilho de Lala Bang Me atraiando os inimigos Lala Bang, 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 Bang Levado a tipa do Eminem Lala Bang, 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 Bang Cheguei pra ganhar no Happy Game Lala Bang, 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 Bang A rua é singer, my friend Lala Bang, 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 Bang Só os loucos vai bater de frente Lala Bang, 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 Bang Levado a tipa do Eminem Lala Bang, 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 Bang Cheguei pra ganhar no Happy Game Lala Bang, 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 Bang A rua é singer, my friend Lala Bang, 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 Bang Só os loucos vai bater de frente Ei, desculpa minhas bolas Esperando famos apareçam Quanto mais comentam merda no meu som Eu venho e lhes agradeço Sempre cresço em meio ao caos E não gosto de problemas simples Se a vida é um jogo Eu prefiro cough dance do que decimes Capsula vazia Filha da puta tirado Louco pra responder diz Manda uma para os meus cuidados A virão de moda é hilário O melhor de tudo é o nome artístico Nem pra isso é criativo E ainda vai me chamar de crítico Na célula não grão Somos um genia mais com tom de rima Te anima Ouvir teu som é pior Ligar com o alírio de lima Em cima de um prédio Ou sua voz e o pulo do edifício Difícil Vida ou morte Era melhor estourar meus ouvidos Ouvido Desse cara roça e visto o cara cruça A força desse comédia nem muta Filha de uma puta É tão fácil de notar É só olhar desde like pra cada joinha Existe com rap ainda Vai gravar suas ladarinhas Coé bodybuilder do bastão Bora pro peão Bora husky Bora lá que a casa vai tá cheia Desculpa mas eu cheguei só com meu shape de rua Vários olhares isso eu sei mas o lobo uiva é pra lua Tipo cachorro largado treinando em barra de praça Diferente desses alienado com nós a indústria fracassa Eu não me prendo a dietinha Lembra lá do T-Rex Enquanto outros andam na linha Me carregam só sujo e pé Eu boto até tudo no meu treino e como de tudo só dá um salto Também envolvo nos venenos mas não é só isso que me mostra Eu vivo assim não sou atleta Mas meu shape é nesplicável Tudo vida e fica de boca aberta Talvez a genética é favorável Mas demorar os burguerrinho de churras Mas vai também Tipo Maguila fora do ringue lembra dos vicos O nós do lance é volume Mais de três dígitos é a meta Outros querem fazer o nome Trincadinho nessas dietas Já eu vivo mais tranquilo mas pra treinar eu não pago pau Foda-se se oscilar uns quilos perder e ganhar isso é normal Só não pode fraquejar Diante da última série Só não pode desanimar Com toda carga nos altere Até que a carga que subiu essa assim não pode descer A evolução aqui é a mil é isso que nos faz crescer Outra mil corre vai mais além Não dá pra pagar só de atleta Preciso também de mais de cem Pra hora que as coisas abertam E aqui não tem mãe não tem apoio E se eu não correr fico pra trás Por isso nós vai é de combo isso que nos torna mais eficaz Mas pode ficar tranquilo é cada um no seu espaço Ei se juntou mais de cem quilos só toma cuidado caba Já representei marca de roupa e não ganhei uma camiseta Confesso fiquem é de touca mas hoje os nego respeita Já representei a academia Que nós nunca treinou de graça Mas olha hoje quem diria Só treino com os de raça Tá ligado no Thiago Sério o monstro das duas gêmeas Vejoso que se revela e coja que tem duas velhas Já que esse mundo tá diferente Hoje tu pode ser o que quiser Mas hoje cachorro mostra e sente os frangos Volta mesmo é de ré Que instante de ilusões não caiu nesses velhos chão O hans que não tem mil eões mas não se arrisca pela manhã Somos da noite solta os cães Os piralata não tem fã E que se foda os padrões Sem pedir um eixote Que instante de ilusões não caiu nesses velhos chão O hans que não tem mil eões mas não se arrisca pela manhã Somos da noite solta os cães Os piralata não tem fã E que se foda os padrões Sem pedir um eixote É difícil ser quinte quilos no supino inclinado Mas na boa eu vou tranquilo Desculpa se eu tô bolado Nós vai mesmo sem suplemento Já que o nosso corre é insano Não porra de whey ou nem me esquente Pode botar fé no que eu tô falando Se tiver muito legal Beleza, vamo lá Mas se faltar Não faz mal Nós é tipo de bagdá Mas não dá-lhe bota Falei o estrago Sem pra bambô nem pra ninguém Se tu sabe qual é a nossa onda É ser fio que tá dando o cem Pra esses que pagam de estar Fazendo esses merchan de merda As rima é forte São pra causar e deixar os maurins Só quem é alerta Tipo de rua bem mais pesado Diferente desses porota Melhor mesmo eu ficar calado Pra eles Essa agulha é droga Irrito direto as minhas donas Por causa de uma outra biate Mas tô na área Tipo Maradona Já que fazer gol é uma arte Aqui é poucas pra dieta Office é que é a parada Já que não sou nenhum atleta Só quero é uma mamata Sem ter que conversar Sem ter que esperar Só deixa abraçar Já era levei pro lado O negócio da mina é de roletar É logo depois do treino Gente de rua é pra causar Toma de suor e veneno Tem o arsenal da flex poesia Só não é igual um super chefe Então se liga aí meu bom E larga aqui pé galera E na de peso nessa porra E ver que para de gracinha E os mafiosos da camorra É sem espaço pra conversinha Desculpa mas falo mesmo Já que essa parada é pra homem Desculpa não censura o tempo Onde nós chegamos até sonho Que instante de ilusões Não caiu nesses merda de chão O hans que não teme leões Mas não se arrisca pela manhã Somos da noite Solta os cães Os piralata não tem som E que se foda Os padrões O jeito que pediu O exótico Que instante de ilusões Não caiu nesses merda de chão O hans que não teme leões Mas não se arrisca pela manhã Somos da noite Solta os cães Os piralata não tem som E que se foda Os padrões O jeito que o exótico Ganha Aí Me joga essa peita da Salvatore aí Bora lá fazer umas barras na praça Bora Bora que eu tô pior que o Rick Piana É R.B. Porra Valeu Sabe quem é né mano Quem 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 Ha É tropa da maromba La mal Tenta bater de frente Vem Vem Sorriso irônico Parte 2 Feche a boca Sou eu mesmo Voltei maior do que antes Ironia no sorriso Com um shape de mutante Corpo vascularizado Insano até o osso Cara de mafioso Instinto perigoso Rodina insana Não posso parar Inveja de muitos Vejo no olhar O mal é redor Quer me derrubar Minha fé em Deus Me faz avançar Quem quer correr atrás Então vou buscar Genética ruim Não tem GH Mais um pujão de trem Vou escocar Testosterona no ombro Eu rimo o que eu vivo Minha realidade Não devo a ninguém bro Eu sou maior de idade E eu não tô sozinho Tô fechado com os de verdade A máfia e a tropa Vai invadir a cidade A fé já me derrubou Caí no chão e sangrei Ainda ferido Mesmo assim eu Me levantei Quase sem forças Não sei Inimigos atropelei Não desisti Me arrastei E no topo cheguei Então alinha seu carrinho Tio style tá no grid As cachorra quer carinho Eu só quero fuder as pites Greta ela disfarça Atração desejo carnal Meu combo de vitamina Fórmula magistral Prolo Crescimento essa porra Tá uma uva E o taro que duvidava Tirou o cavalinho da chuva Nada é carismático Olhares ficam estáticos Explorra Aí eu saca só Armamento automático No fone essa porra Estrala nossos são epidemia Sem sair do meu estado Invade sua academia Disposta fica gigante Meu final não sei Mas a minha ironia Diz que é só uei Eu fui chegando Bem irônico outra vez A sua inveja é troféu Eu sou uei Nunca você dá goja de você E nem se foda a sua Sua boca vai se pega E tu faz verme da chile Que um dia tu desacreditou Eu já fundei seu titânico Não adianta Aqui na céu Você banca de predador Aqui leia vira gatinho A mira do silenciador Não vende lorota com a boca Tá foda Se entra na minha pista Vai ter que dançada Adianta boca de valente Que seu combatente não sabe atirar Se a mulher da ursa se acusa Cheiro de toda a fissura Vídeo pesado e segura Que a concorrência é natura Porque modinha rotula Mas se o dislike não muda Você é só uma mula Se vende e fosse igual A vida não é só mel Observe bem a ceia O custo pode ser amargo Na traição das apelhas Não vem pra nos explicar Dane-se a porra toda Então deixa eu treinar Para de falar à toa Eu tô ficando monstro É simples O meu objetivo Vira ovo um animal Com três dígitos Eu sempre fico calado Na dia Observe o que me cega Treino todo Todos perguntam O que o esloop injeta E esquecem do descanso Treino e dieta Acham que é só terminar Se clamando Me erra Não testa a minha fé Eu fui no inferno E voltei Com a cara cheia de sangue De um demônio que espanquei Meu temperamento é explosivo Com uma carga cheia de ódio Sorriso irônico Aparece enquanto espanca o próximo Daqui cem anos Em outros fones Meu rap artefato Rimas raras, valiosas Meu som é artefato Meu time em primeiro Líder do campeonato Milhões de acessos Sem assinar contato Meu sucesso não é osso Mas só a traica dela Sabe? Tô bem na cena E não tô em novela Não escolho mulher feia Que tal a Isabela? Sem tempo pra romance Então apaga a vela Faço rap e não serenata Mas é bom, bom Sou o sonho das meninas Bolsa, luz, vitão Quem não enxerga meu talento Precisa de lente Da replay várias vezes Alô no repente Perfeição, me debochado Atrocida, amizades Nem assombra Me acompanha Prefiro a solidão Em distância de 10 metros Alta periculosidade Paciência desencapada Como um fio de alta tensão É melhor remédia Que ser pego de surpresa E com toda destreza Utilizar minha frieza Vindo de um território Onde não tem piedade E minha identidade Conquistada em mais um house Se tentarem me calar Eu disparo minha cima E se me jogar no supino Vai a nil e jogo pra cima Atrevidos que atravessam Meu caminho Tem destino E se não conhecem o mal Pode deixar que eu ensino Paciência no fio Só sabe quem já me viu Se ilude tão facilmente Com as fotos do perfil A maldade no olhar Meus pensamentos estão a mil Quem minha aparência enxuga Não reconhece Olá, doutil O sorriso no meu rosto Já não é de alegria Se fosse pra ser normal Meus esforços não valeriam Naquela sala vazia Sozinho eu meditei Fechava os olhos e via As coisas que eu já passei Já caí, mas levantei Agora quero revolta Cê virou na minha Ainda vão chorar na minha volta Essas facas crescem só E com o ronco da raiabusa Mas entre o orgasmo triplo Quando o chefe é do Matute A genética é desbude Então ser bom não adianta Se eu grano e falecer Quem jogue numa caçamba Essa porra deixou ereto Destrua até concreto Meu óleo tem interesse Se eu enxeto não neve Vem a tropa e lava Vem a frango de essa amedronta Só quem tu achas que vindo Mas quem assome na chona Eu do cabreiro com tudo Não confio nem na minha sombra Eu sei calcar o veneno no ombro Busco média que se O pino sou se inveja e inventa O que não existe acrescenta Pior que eu sou não tem quem inventa Bate de frente se tu aguenta Vem se matando o franguinho Postando sua evolução Que não deu diferença Antes que o mal cresça Quatro lhe a cabeça Meu rap de histórios falsos Não vai sobrar nenhum Meu rimo pra motivar Quem não quer ser só mais um Invejosos querem meu mal Desejam me preparar Quanto mais adversário Mais trouxa vou derrubar Não consegue me acompanhar Meu chefe te deixa oculto Sem moral pra criticar Moçal Então fica mudo Trabalho o mês inteiro Pra investir no meu corpo O que tomo não interessa Nada veio do seu bolso Quer mandar em duas vidas Mano, compra um cachorro O recado já foi dado E eu não vou falar de novo Substância injetada Que chamam de veneno Agindo por dentro Acelera meus batimentos Me ajuda a ficar grande Mas é só um complemento Não adiantaria Sem dieta e treino e tens Minha rage tá insana Tô louco pra destruir Pra não fazer merda Desconto ódio na D Não queira me ver estressado Ficaria impressionado E alguns minutos depois Seu nome seria afinado Eu tinha avisado Que sou um cara sinistro Se quiser bater de frente Vai sair no prejuízo Talvez eu seja um vilão Fazendo devastação Ódio eloquente Em disseminação Sou tormento na mente Deixando o inseguro Ou descurri entre as ferro Um submundo obscuro Esses otários vão cair Com internet 3G Vou aceitar opiniões Se banca GHT3 Tempo não é talento No templo meu shape Eu meto não sobrevivo De lamento Olha as parada lá na pia Moleque não se limita Atacando-lhe pau nas trenhas Ele sabe que viver frango Não é vida pra ninguém Animal fora da jaula Sem pretensão de influência Rotina e abstinência Pro shape tem eficiência Irreversível fato Sempre sem omissão Marombeiro ou açoqueiro Eu mato frangos com facão Abuto sem extinção Seu fim cobra criada Prazer maromba está E eu destruição em massa Vejo maromba chegando pesado Pouco ousado Não me arrependo de nada Que eu tenha falado O aviso foi dado Agora escuta não aceito Desculpa de nego otário Filho da porra Sei que tu paga de amigo na frente Mas na minha escosta Tu joga veneno imitando serpente Toma coisa pra caralho E tá sempre a mesma merda Teu shape é anticiclo Não importa o quanto injeta Justifica teu fracasso Criticando a vida alheia Manera nas tuas palavras Minha paciência já tá cheia Meu som é rajada de rima alterada Segura levada Não colo contigo Prossigo com a cara fechada Não vem entrosar Vou te detonar Tu anda na contramão Vou te atropelar Canto que eu vivo Derruba inimigo Até falso amigo Despreza Meu som vai estar sempre Com o fone no ouvido Eu não vou recuar Eu prossigo sem compaixão Minha cabeça eu só baixo Na hora da oração Tôs palavras não me afetam Altário sem argumento Prefiro falar na lata Do que ser falso por dentro Adivinha quem voltou Meio frio assustador Aumenta o volume Fica quieto por favor Meus fones de ouvido Tremeram com a batida Meu coração gelado Tem veneno da seringa Tenho uma tatuagem Que me marca e define No top eu vejo tudo Blindado numa vitrine A rage veio forte Me deixando sem dormir Psicológico tá foda Esqueci como sorri Não atravessa minha frente Que o freio acabou Minha paciência tá bem curta E não é caô Terminei com a namorada Afastei de meus amigos Continuo a jornada Juntando mais inimigos Sozinho, sem parceiro Sou perigo pra mim mesmo Minha mente é o labirinto Que me deixa sem sossego Mexeram com o cara errado Acordaram um demônio Que transforma em pesadelo Qualquer coisa em seu sonho Tempoz Beats Take me up Na escola de mutante Eu injetei vários veneno O ciclo de decdura Meu corpo já foi crescendo Os pipetes do colégio Todos já me invejavam A moral com as vadia Era diferenciado O estresse aumentava A cada aplicação Sentimento congelado Outra frango de verão Entre muitos dos alunos Eu sou mais admirado Por ser forte, inteligente E bastante dedicado Sendo sempre no fundão Mas evito mal companhia Eu saio sempre da escola E corro pra academia Comigo tem os veneno O sup pra ajudar Tomo logo um BCA Pra não catabolizar Me arrumo e vou pro treino Insano e concentrado Olho sempre pro espelho Pra ver se deu resultado Comigo tem os parceiro Que treina sempre focado Tamo junto nessa vida Junta a tela ser resultado A professora dá em cima Mas isso já é normal Pois até a diretora Ao me ver já passa mal Minha vida de maromba É muitas a sensação Dor do treino é passageira Sempre passa rapidão Minha vida de maromba É muitas a sensação Dor do treino é passageira Sempre passa rapidão Aqui é o pau Tá ligado mano Sou personal Tu aprende a não amar Amar somente seu corpo Sacrificar amizades Pra ter sucesso no jogo Não tem vida social Te chamam de abirração Você sofre e os leigos Te julgam na televisão Pra ter a decisão De usar produtos mágicos Aconselha-se a ter Um senso meio sarcástico Aspira o suor do diabo Dentro da ampola Pra ser graduado no shape Não tem outra escolha E o trabalho de casa É dieta bem feita Não treina por puta alguma E usá-las como merenda A sua oferenda É direcionada às fibras Através de carboidrato E muita proteína E o shape vai moldando Basta treinar pesado Esquecendo essa babaquice De seguir legado Depois do teu esforço Sua glória garantida As provas tão marcadas Agora sobreviva Na escola de mutantes Eu sou tipo Wolverine Baixinho pro teto Louco Personal de milf Eu sou tetra-forado A regi me deu personalidades A dor Só me alegra Depois do nosso massacre Eu já errei Por quase um ano Fiquei só no ABC Até que eu evoluí Me tornei o Kenny 3D Agora as coisas mudaram Eu faço a minha evolução Os frangues e as vadia Fica com a cara no chão Eu chamo mais atenção Então não vou te dar moral Se tu quer me usar Então usa a boca no meu pau Eu não sou o inchadinho Da balada sertaneja Eu sou dedicado Disso pode ter certeza Eu arregaço no pré-treino No treino e no pós-treino E batata doce por dia Dois quilo e meio Trabalho pra caralho Trabalho o ano inteiro Pra combinar com o corpo Mano tem que ter dinheiro Estilo Daniel Lugo Foda-se a dor Sempre bato no peito Digo sou um vencedor A lição é complicada Daí que eu fico mais afim Somos a nova geração Nossa matéria é assim Mais que um time Uma família, um clã Unidos pronto pro combate Tipo soldados do Irã Articore, força, team Voltamos com mais peso Os imperador e Jets União, esse é o segredo Motivação não acaba Então põe anilhas na barra Tá pesado, põe mais barra Levanta essa porra na garra Respira fundo, guerreiro Vamos libertar o monstro Os produtos tão agindo Duplicando teu tamanho Aqui otário não tem vez Então sai fora, não fode Se não deixo na tua cara Marca do meu neck, choque Treinando com cavalcante Pesado e desgastante Isso não é pra iniciante Somos pra terrorizante De core, força, team Melhor não bater de frente Se não te atropelamos E não vai ser acidente Nós governamos na DIN Tipo um presidente Exército de outro General é minha potente Abaixo o som que eu chequei Fala nada, só observe Triunfo dos hardcore E nunca mais você esquece Atração igual Ornette Atraindo paniquete Pelo olhar das minhas reis Já tão querendo um flashback Anorizando com treino pesado Carcaça fibrada Seu sem supressão Enquanto o mente da doutor Só fala que nós toma bomba Que se faça o diploma Falado nós coleciona Sua pancada que incomoda Que faz verme entrar em coma Se a metronda se pressiona Enquanto a gente tira onda Vou falar que nós é bom Eu quero ver pagar minhas contas Um pouco antissocial Amizade é faz de conta É um olho atrás Olho na frente Desconfio até da sombra Sai da frente Chapo quente Vem respeito Essa patente Minha mente Envolvente Cala a boca De demente Pai de cor e fostinho Time louco Tenebroso Que passa na sua frente Sua mina Acha gostoso Tô burrando suas leis Estourando fita métrica Escondendo da Anvisa Onde compro minha genética Minha regra eu criei Meu padrão eu escolhi Minha vida eu moldei No caminho que vivi Tô passando na catraca O Zaro chegou na guia Revoluindo cada nível Eu como um louco saia jeans Abra a cortina Abra a cortina Que o show vai começar No agacho ou no supino Aprendi a me virar No meu time pitbull É nervoso Não é dócil Animal modificado Que não passa no antidoping Chega mais aí parceiro Sinistrão com uma pose Se é pra treinar pesado Admire e dá um close Aí Pra quem não me conhece Aqui quem vos fala É o close Maluco Avisa do moleque Que o close voltou Muito mais pesado Aliado da dor Shape de respeito Que causa temor Na mente de falsa Tarifalador Ratataratarataratarataratarataratarataratar Tiro na cara de filho da puta Que torce pra eu desabar Cê tá ligado? O sistema é bruto De cabeça erguida O topo a disputo Eu colho o fruto De todo o trabalho A jornada é longa E não resta atalho Derruba o ordinário Que atrasa minha vida Enquanto me critica Eu peso duplica Zampola Me estiga Osses do ofício Estilo de vida Bem mais que um vício Eu quero é sempre mais Aqui excesso É bem-vindo A cada dia que passa Meus venenos vão agindo Tolerância que é zero Não vacila jogador Porque aqui o chicote estrala No lombo de traidor Minhas origens ninguém tira Do sul Sou natural Onde a porrada come Vagabundo passa mal Tá doendo? Acostuma Bem-vindo ao meu mundo Onde fraco Pede arrego Em menos de um segundo Minha mente é insana De noite na cama Eu penso no treino De toda semana Meu som que emana O supino me chama Escorrendo no peito Suor que derrama Minha vida é um drama Espicada em flama Sorriso no rosto A cada cem grama Seguindo focado Buscando a glória Pra cá ser passado Presente é vitória Eu sempre pensei Um dia tá lá Em cima do palco Meu nome é honra A tintura no corpo Com o shape rasgado O trapézio gigante Com o peito fibrado Sempre acreditei No meu potencial Passando por cima De quem falou mal E hoje eu sei Que eu sou capaz Tá só no começo Eu quero bem mais Eles querem te derrubar Porém ficar no chão É uma opção Levantar e dar a volta por cima Se torna uma obrigação Império Psicopata Sou um psicopata Desse império macabro Estourando os seus tímpanos E deixando em pedaços Todos os frangos Que atrapalharam em meu treino Aqui quem fala é o papi Que impera esse reino Fardado de acordo Regata mutilada As mãos cheias de calo E a cicatriz na cara Expressão espartana Vontade de guerreiro Esmagando o seu crânio Organiza o seu enterro Supino reto Te esmago feito inseto E eu te atormento Desde que ainda afeto Colocando seus fones Minha voz é teu problema A verdade vem à tona E o terror já entra em cena Se doeu valeu a pena Sinal que vai crescer Enveneno seu shape Pra poder desenvolver Treino hard Disciplina Teu foco Tua vida Com as vozes Da império Frango vira suicida Limando com crueldade Sinto o gosto do sangue Se bater de frente São nulas as suas chances De assombro de madrugada Esquartejo Não deixo nada Destruo sua carcaça Império é psicopata Cheguei nessa porra E já acabei com Seu sossego de Jemaius Soltar nos fones Sou seu pior pesadelo Te assombrando no treino Quando pensar em desistir Te ameaço de morte Tua única saída É persistir A noite é mais sombria Antes do amanhecer O ódio e a violência É o que eu tenho a oferecer Cresce em meio A maldade E aprende com a realidade Fraquejar é o caralho Dorma a inatividade Não finge o ser o que não sou Eu nunca tive afim Não me cobre lado bom Porque só tem o lado ruim A dor é inevitável Sofrimento opcional Se tu treinar como um homem Saberá o que é passar mal É declarando guerra Dentro do seu subconsciente Que a vontade de treinar Virá de forma iminente Entre ser o mutante E eu ser o zoado Na rua Tu vai querer ser o que? A porra da escolha é tua Império psicopata Não mexe com a minha gang Só tem mano gigante Viciada em tirar sangue Império psicopata Não mexe com a minha gang Só tem mano gigante Viciada em tirar sangue Limando com crueldade Sinto o gosto do sangue Se bater de frente São lulas as suas chances De assombro de madrugada Esquartejo não deixo nada Destruo sua carcaça Viver o psicopata Sou um marujo Estou armado até os dentes Se quiser colar com a gente Tem que ser indiferente Marombeiro animal Na sua mente faz estrago Já senti o arregaço Eu te jogo no penhasco Minhas regras Eu que crio Pensamentos doentios Acabo com a sua vida De moleque preboicinho Imagino um calabouço Lotado de frango Vivo só quero Teus espíritos O resto eu extermino Assassino canibal Se tem sangue Tá normal Sou das trevas Tô escuro Rio de esplaga pau Desci lá no inferno Pra dar aula Pro capeta Treino hard Com frieza Um ciclo de deca grega Fazemos o impossível Pra não deixar o rastro Botamos você pra baixo O bonde dos mascarados Calamos sua boca Tiramos sua liberdade Posso até te ajudar Mas não quero sua amizade Rimando com crueldade Sinto o gosto do sangue Se bater de frente São nulas as suas chances De assombro de madrugada Esquardejo não deixo nada Destruo sua carcaça Império psicopata Pior que o capeta Gosto de treta Ódio na meta de pequeno Delipente psicopata De mato de facada E na porrada Só ando mascarado Com o olhar de sanguinário Sem coração Arranco teu pulmão Com minha mão Pode me chamar de aberração Sou meio louco Insano Naipicoringa Como as ampoules Encoleciono as seringas Nós somos a caverna Onde bala vai na testa Se tu tenta correr Mas arranca tuas pernas Frango não faça barra Eu não sou seu amigo Nem sou seu conhecido Mano eu te enterro vivo Nós temos os contatos Seus corpos são perdidos Vocês vão implorar Pra eu não fazer isso Aqui é o DK Sobrenome assassino Império psicopata Colecionando espíritos Rimando com crueldade Sinto o gosto do sangue Se bater de frente São lulas as suas chances Assombro de madrugada Esquartejo não deixo nada Destruo sua carcaça Império psicopata Império psicopata Como sua carcaça Jogo em um rio Cheio de desgraça Aqui quem fala é o Kruger Que devora o seu medo Sou o matador Que te deixa em desespero A maldade em meu olhar É profunda como a morte Feiticeiro de anilha Esse é meu esporte Sou o ceifador Que leva sua alma Seu frango maldito Te corto com navalha Esse império não tem frango Nem filho da puta Eu treino bem pesado Faz parte da conduta O medo não existe Na minha fé maromba Não aguento mais falarem Que isso tudo é bomba No império sou o rei Que comanda sua vitória Sou o treinador Dentro da memória Pelos fones de ouvido Te passo minha dor Se não leva a sério Se retire por favor Rimando com crueldade Sinto o gosto do sangue Se bater de frente São nulas as suas chances De assombro de madrugada Esquartejo não deixo nada Destruo sua carcaça Libero me se culpada Dito o ogro encabuzado De veneno é minha sede Marra de escarafez Se tem insônia com hemorrhage Não vou ser coadjuvante Nem pra fazer estágio Eu sou aquele monstrão Com a GG no canto do ginásio Não alimente seu ego Às custas dessa meia vida Eu te faço lembrar Que o que cresce cataboliza Arranca o seu menisco Sem anestesia Fato ligamento rompido Colo com cola de sapato Retaliação Canificina Insônia defedrena Seu tormento Chega o Jason Que é proteína Meu corpo vive em cárcere Todo dia torturo Dores não me desfaço No meu shape Acumulo Heavy bunny No seu cérebro Falta oxigenação Pode fazer tremer Qual terremoto no Japão Não encontro explicação Foge de qualquer enredo Se você me encontrar Pode morrer mais cedo Limando com crueldade Sinto o gosto do sangue Se bater de frente São lulas as suas chances De assombro de madrugada Esquartejo Não deixo nada Destruo sua carcaça Império Biciclopata Limando com crueldade Sinto o gosto do sangue Se bater de frente São lulas as suas chances De assombro de madrugada Esquartejo Não deixo nada Destruo sua carcaça Império Biciclopata Dentro do laboratório São poucos que aderiram As substâncias químicas Que não trouxeram empecilhos Me separo dos normais Meu corpo radioativo Com a barra do supino Aumento o meu estímulo Falar não é fazer O seu teatro Eu já conheço as dores Eu suportei No leg Dobrei teu peso Administro minhas dosagens Regulando meus hormônios GH e insulina Me trouxe sonhos medonhos Um dia após o outro Vivendo nessa rotina Exausto até a alma E com pouco autoestima Me tornei sozinho e frio Mas com muita persistência Encontrei o meu caminho Em meio dessa demência Tendência anormal Não é meu estilo de vida Treinei até a falha Esgotando as anilhas Sem explicações Com dietas e venenos Pra meu shape de 100kg Não existe argumentos Perfeitas substâncias Apliquei no deltoide Não tenho medo da dor Muito menos da morte Diz que eu sei que eu tô correndo Mas tô pouco me fodendo As picadas tão ardendo E o meu corpo tá crescendo E eu não conto com a sorte Eu tô nessa até o fim E eu não sou o Instagram Então para de me seguir Faz o seu e se afaste Só assim ficamos bem Não vai precisar de muito Pra eu machucar alguém O som do ferrochão É minha trilha sonora E a cada repetição Tá fazendo a minha história É um santuário de ogros Invadido por comédia Que com celular no leg Não sabe treino de perna E o treino é eficaz 40 minutos e pronto As fibras estão moídas E eu caído num canto Buscando oxigênio Que perdi no agachamento Voltando a audição Normalizo os batimentos Uma regata e um fone Tô preparado pra guerra Separa menino e homem No levantamento terra Me julga um criminoso Por ter matado os frangos Faz parte da dieta Todos viraram meu rango Obscuro e solitário O disco de sanguinhos O fracasso virou passado Atualmente um esboço De um sonho bem futuro Inspiro no que consigo Cada traço do meu shape Por pesos esculpido Perfeitas substâncias Apliquei no deltóide Não tenho medo da dor Muito menos da morte Diz que eu sei que eu tô correndo Mas tô pouco me fodendo As picadas tão ardendo E o meu corpo tá crescendo E eu não conto com a sorte Eu tô nessa até o fim E eu não sou o Instagram Então para de me seguir Faz o seu e se afaste Só assim ficamos bem Não é preciso de muito Pra eu machucar alguém Rotina violenta Cansativa Tô nativa Mantém a testola em cima É o vício que predomina O shake de proteína Já não faz o meu perfil Mantém as dose bem alta Recarregando o refil Cansei de hipocrisia Tô mandando só verdade Não fica aí de papinho Já tenho maturidade Assumo os meus veneno Que eu compro Que consumo Boldenona de anideca Não vou me tirar do rumo O monstro foi criado Na mente de um ser humano Que ao decorrer do tempo Foi crescendo e destacando Sozinho e sem ajuda Minha mente só tem escombros Eu vou suportando dores Entre anjos e demônios Ser um alguém normal Já tá fora do meu padrão Eu chego no meu recinto Com nome de aberração Meu coração gelado Me chame de grande gorila Fique longe de mim Quando eu tiver com minha aninha Perfeitas substâncias Apliquei no deltoide Não tenho medo da dor Muito menos da morte Diz que eu sei que eu tô correndo Mas tô pouco me fodendo As picadas tão ardendo E o meu corpo tá crescendo E eu não conto com a sorte Eu tô nessa até o fim Eu não sou o Instagram Então para de me seguir Faz o seu e se afaste Só assim ficamos bem Não vai precisar de muito Pra eu machucar alguém Apresento o trem no 3D É pros mano que tá no início Começa dolorido Difícil e doentio É o preço que eu pago Pelo limite natural Eu estudo essa porra Caçando trem no anormal Agora fudeu a tropa tá unida Põe o fone e vê se motiva Vai só mais um me ignora a fadiga Essa sua vida não tem mais saída Bagulho é doido Agora só vou falar Antes que venham me criticar Não falei de Anabal Mas mano pode parar Quando o ciclo já falei Vou contar Deixei de ser homem sujeito E virem sujeito Homem parceria Insana bolada Com o Krugueiro E o Coronel na contenção Sonhado rap motivação Pra quem não conhece Eu me apresento Que nem 3D ser a dimensão Na tropa sou Wolverine Então não se mete Sou a berração do time Mano vê se não se esquece Eu sou um ogro no ginásio Metendo uma super série Cortesia do esforço É pegar umas paniquete Sabe quem é né mano Sonhador Tio Style Jax É você versus você O meu maior inimigo No espelho reflexo Duó escorre no rosto Mais um dia se repete Aqui dentro do ginásio O esmago que me oprime Dizendo que não consigo Mas eu me mantenho firme No agachamento No levantamento Terra Enquanto meu corpo treme Minha mente tem amnésia Esqueço as dores Das decepções Que por dentro Me consome Aumento as anilhas E o volume nos fones Orgulhoso Porém sempre insatisfeito Nevo vem votar defeito Outros vem me dar conselho Perguntam se tojetando Dizem que vou morrer Tenho que ter paciência Pra não mandar se fuder Não venha me julgar Na minha vida Ou pinar Dizer o que tenho que fazer Se devo ou não pinar O final do meu caminho É dentro do cemitério Mas o que me mantém vivo É tanadinho puxando ferro Sem que minha evolução Em invejoso Causa dano Cauteloso Sou fechado Poucos eu chamo de mano No psicológico Luto contra mim mesmo Meu tipo Corpo em ação Na batalha Tudo peso É você versus você Ou tu luta Ou tu corre Ninguém vai te socorrer Aqui não existe sorte No ginásio não seja gentil Aprenda a ser hostil Encare seu desafio De modo sempre sombrio É você versus você Solitário nessa merda Não adianta vir dizer Que não escolhi a vida certa Sou errado Admito Mesmo assim eu intimido O tamanho do trapézio Impressiona até amigo Inimigo Invejoso Se olhou Olha de novo Alterando emoções Essa porra é pra louco Se eu mando nessa merda Esse corpo vai crescer Não importa o que injeta Não importa o que comer No tribunal de falador Fui condenado Mais que nada Saí como culpado Dos juízes de risada Tem camisa lá na praia Quem chamou atenção O tamanho desse shape Eu não vi nem arrastão Olhar frio sem sorriso O espelho tá pequeno Tá difícil esconder Que dependo dos venenos Se a luta é contra eu mesmo A vitória é garantida Se essa crime faz crescer Imagina com as amigas Eu perco o controle Com o que no peito armazeno Se for falar de mim Torça que eu não fique sabendo Apenas observo Evito comunicação Eles querem ser todo mundo Mas menos quem eles são Sintéticos de estoque Foram a confirmação Vim pra protagonista Não pra figuração Sei que talvez Pós pinada eu adormeça Acredito minha vida Em legítima defesa O que na rua assusta Desconhece paz mental Lado bom diz que sou ruim Lado ruim diz que sou mal Sem amigo, namorada Sem ninguém pra me ouvir Infelizmente o mundo pensa Que me autodestruir Não tenta me corrigir Se você também tá no erro Então morra como um covarde Que eu morro por não ter medo É você versus você Essa dor que fibra aniquila Somos feitos de carne Moldados como argila Todo dia do calendário Buscando o shape lendário Na matéria em ser estranho Exemplo extraordinário Não entendi o sentido Seus conselhos eu dispenso Travo a única batalha Onde perdendo eu também venço Isto eu